Olá, eu sou o Fernando e trabalho no Sebrae. Quer mais criatividade na sua vida? Então fuja das ideias convencionais. Tenha ideias diariamente, assim você irá além das ideias convencionais. Existem duas formas de encarar um problema, que os especialistas chamam de pensamento convergente e divergente. Essa primeira forma de pensar, o pensamento convergente, quebra o problema em partes para entender suas causas. Já o pensamento divergente procura aumentar o escopo do problema e compreender, além de partes e causas, o contexto, as pessoas e os motivos envolvidos. Observe este exemplo. Em um hotel, os hóspedes reclamavam da demora do elevador. O gerente decidiu instalar espelhos nas portas dos elevadores, em todos os andares. Fim das reclamações. Essa é a forma divergente de pensar. O gerente deu aos hóspedes algo para se distraírem e eles não percebiam a demora. Agora, eles tinham algo para fazer enquanto esperavam. Uma mente convergente instalaria mais elevadores ou substituiria o elevador atual por um mais rápido. O pensamento convergente produz um número limitado de possibilidades. Para adquirir fluência na geração de ideias, é preciso também utilizar o pensamento divergente. O jazz é um gênero que possui um histórico de improviso. Cientistas resolveram analisar a atividade cerebral de músicos enquanto tocavam dois tipos de jazz. Um de improviso e outro de músicas a partir da memória. As mesmas pessoas usavam partes diferentes do cérebro. Quando tocavam de improviso, a parte responsável por monitorar o próprio desempenho se desligava. Inibir as áreas de auto-monitoramento ajuda a liberar o fluxo para ideias novas. Outras pesquisas concluíram que o cérebro faz associações diferentes das convencionais quando está em um estado de relaxamento. Vamos usar novamente o conceito de pensamento convergente e divergente. O cérebro funciona diferentemente para cada um deles. É como se o pensamento convergente fosse o palco de um teatro, onde o que conseguimos ver é o que está ali. As conexões já estão prontas e somos capazes de um grande poder de concentração. Porém, é difícil ir além do que já existe. É necessário enxergar o teatro como um todo. O pensamento divergente considera os músicos, os bastidores, a plateia e todos os outros detalhes para criar conexões originais. É assim que nascem as boas ideias. Por isso, é comum que ideias apareçam no banho, ou em uma caminhada, ou na mesa do bar. Quando a mente está relaxada, ela é capaz de divergir. Então, relaxe, aproveite a vida e aprimore a sua criatividade. Obrigado e até mais!